Bom dia, pessoal, Vitor do Brasil! Não é bom dia, não! Boa noite! Pessoal, vocês estão assistindo o vídeo de manhã, né, pessoal? Então, bom dia pra galera que tá assistindo o vídeo pela manhã, tá bom? Eu sei, tá quase de noite. E quem assiste de noite, boa noite, né? Que assiste tarde, boa tarde. E de madrugada, boa madrugada. Enfim, minha gente, estamos todos reunidos porque hoje estreou uma lanchoneta aqui na Serraria. Aí juntou toda a família, todos os humoristas pra vir comer aqui. Pessoal, eu sei o Sérgio veio gravar o convite, porque só eu comi aqui cinco salgados e três copos de refrigerante. E você, Jardim? Só comi quatro. Estou de regime. Eu já comi dois ainda, mas estou estourando. Comi seis, sim. Foi seis, pessoal, só aqui comi seis salgados. Comi quatro, cinco, três, só. Quatro, quatro, quatro. A lenda foi a que eu cheguei agora. Ainda bem que ela fez, pessoal. Ela fez o final, mas ela vai ajudar a pagar a conta também. E vamos, gente. Mas tá na mesa de parar, tem que pagar. Quem convidou nós? Milena, Jurema. Quem vai pagar é você. Eu não comprei, não. Você vai ter evitado. Pagem mesmo. Quando nós estamos no mal mesmo, quem fica na puta que paga, né? Na beira. Do céu e Milena. Talente e Milena. Eu pago. Eu pago. Desculpa, se você tivesse chamado o seu Antônio, ele tá agarrado todo mundo. Ah, né? Mas chamemos ele, é porque ele tá recebendo visita lá. Você vai casa aqui, ó. Seu pessoal do Palco do Cerro. Sim, chegou uns fãs do Palco do Cerro. Por isso que eu cheguei aqui a pra lá também. Sim, foi. Seu pessoal do Palco do Cerro. E saiu agora. Ainda sobrou um cumprido aqui. Como? Cumprido. Não quer não. Não pode ficar não. Vamos. Cumprido. E um pedaço. Vamos lá. A história é só. Vai um cafezinho aí, meu porro. Olha. Café. A vizinha anda acabou. O brinquete. Só não tem mais saudade. Tem comendo. Ai, que churro. Tem ali. 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 Chega aí. 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 Mané. Oi, Mané. Mané. Acorda, Mané. Tá com uma gorda? Me mijou todinha, Mané. Ô, tava sem vergonha. Ô, do céu. Tá acontecendo um safado, não é não? Ô, do céu. Não, é de mim. Ô, do céu. O que é, Mané? Já parti um gimão? Parti o gimão? Você tem gimão aqui pra me partir? Oxi, sai. O gimão que tem aqui, foi assim se derrar aqui. Ô, você que roubou alguém. E eu, você não tem gimão aqui pra puta coisa, não. Mais safado. Velha preguiçosa. Eu arrumo uma coisa que você não faz. Você me mijou todinha, mas tem que vergonha. Chegou aí, que hora? Eu não sei, não tá certo onde você tá aí, não. Meu Deus do céu, foi eu sonhão que tava mijando lá na faxina. Meu Deus do céu. Ai, mijei na rede. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô, seu Deus do céu. Ô, seu Deus do céu. Quem é? É seu homônio. Não vem agora, não, seu Tony, que eu tô aqui nas camaradagens mais do céu. Ô, velho sem vergonha. Puxa sem droga. Me mijou tanto e vou tomar banho. Eu tô fadendo mais que droga. Diga aí, seu Tony. Fadendo a mijo. Vai passar aqui? Pode vir, seu Tony, agora. Eu já posso chegar? Pode, seu Tony. Que foi? Que que você veio ver em uma hora dessa aqui na minha casa, seu Tony? Que que eu vim ver? O meu gilum, você carregou. O meu gilum de cimento desse tamanho. GILUM? Que você carregou lá do roçado, velho. Que? Que? O seu Tony. E você não carregou o meu gilum do roçado, o gilum de cimento. Eu vim buscar lá. Você viu? Eu carreguei. Tá vendo? Mas menino, seu mané, só quem andar lá é você, velho. Só quem andar lá é você. Oi. É certo. Que que eu sempre acordei? Que que eu sempre acordei? Que que eu acordei? Que que eu acordei? Que que eu acordei? Que que eu acordei? Que dinheiro, seu Zé. Vai, seu Cé. Vai. Deixa aqui, rapaz. Vai no meio da estrada, homem. O pau quebrou lá fora, o pau quebrou lá dentro, o pau quebrou lá dentro. Kinka, tá aí, seu Zé. Olha, olha. Vamos contar logo a ele. Fica aí, Kinka. E é seu Zenildo? Bom dia, Kinka. Bom dia. Eu tava doido pra lhe ver mesmo, Kinka. Pra que, seu Zenildo? Pra falar um negócio sobre seu Antônio. E essa? Diga logo, seu Zenildo. Seu Antônio tava brechando, eu e seu Sérgio. E foi, não. Lá na minha casa, Kinka. Ainda bem que só tava eu e o pau do seu Zenildo. Agora não vai dizer pra seu Antônio, não. Seu Antônio tá feio? Essas coisas véi ferras. Tão, Kinka. Ele anda com uma cadeirinha pequena pra se trepar pra brechar. Coisa feia, não? Que que vocês tão falando aí, hein? Dois Ceboso. Que que vocês tão dizendo esse inocente? Dois Ceboso. Isso é um menino. Hein, Dois Ceboso? O que você fez lá na minha casa ontem? Não foi, não? Brechando na minha casa. Ainda bem que só tava eu e o seu Zenildo. Se tivesse mais gente. Aí vocês não tem vergonha nessa tromba realizando? Eu tava fazendo isso. Eu tava brechando. Tava. Tava, seu Antônio. Tava, seu Antônio. Vocês têm vergonha? Vocês são dois cachorros, viu? Porque vocês não sabem. Vocês não viam eu brechando em nada. Eu tenho respeito. Eu quero saber de diabo de brecha. Eu tenho vergonha. Ainda bem que só eram dois machos, seu Antônio. Vai que tivesse uma mulher lá dentro de casa, seu Antônio. Como? Deixa que ser safado. É mentira, Joaquim. Desses dois cadelos. É verdade, seu Antônio. É verdade. Se eu não tivesse com esse cupim aqui na minha cabeça assanhando, eu ia botar no chão que vocês iam. Agora vocês iam encontrar peso. Seu Antônio. Eu vou dar um para o seu senhor. Seu Antônio, você é muito feio. Não siga essa carreira não, seu Antônio. Eu tava fazendo em nada em canto de rumo, mentiroso. Eu tava com história de brecha. E até me engasgando. Eu tava com história de brecha nada, Rafael. Eu quero saber de merda de brecha. E é? Seu Antônio embrechado. Cebodo. Você é um cebodo. É isso, Cebodo. Tchau, tchau. Tchau. vamos fazer essa imagem ele não, o rapaz não vamos ficar todo mundo calado para não pegar as vozes aqui entra para dentro, pode entrar aí você sai viu eu moro na água tem queimar é... vai sair vai sair boa tarde boa tarde moço o que você está fazendo aqui na nossa comunidade? eu quero alugar um ponto de comércio uma barbearia a porra eu tenho um ponto aqui para alugar o senhor quanto é um ponto para barbearia? mil reais eu sou boa eu só tenho cem reais cem reais? eu faço a lição pode ir aqui vamos deixar